Já estou de volta e quase metade, gente, das empresas brasileiras pretendem fazer novas contratações já neste primeiro trimestre. As áreas de saúde, tecnologia e finanças são as que mais devem abrir oportunidades. Hoje é a vez do Vitor dar as boas-vindas aos colaboradores dessa empresa de tecnologia da informação. Ele lembra quando ainda estava na faculdade e foi convidado a participar de uma feira de negócios para divulgar os produtos da companhia. Eu ia em universidades para dar palestras sobre esse produto, falar sobre gestão, fluxo de caixa, a importância de fazer uma gestão financeira significativa. E aí a partir disso foram surgindo outras demandas, eu fiquei imerso em um dos produtos que foram lançados também, que era o certificado digital aqui na época, e eu fiz todo o processo de expansão direta. Aqui a preferência é dada na área comercial para quem procura o primeiro emprego. Assim, o colaborador pode ser formado de acordo com a cultura da empresa. O maior foco hoje de contratação está em quem é primeiro emprego, que foi o que aconteceu comigo. Então a gente pega uma pessoa sem formação, às vezes ela acabou de concluir o ensino médio, ela é introduzida aqui dentro, a gente passa por todo um processo de formação aqui dentro. Onde ela vai no setor financeiro, ela vai no setor de marketing, ela passa por um universo de trainee. De acordo com o levantamento de uma empresa de recrutamento, em 2024, 48% das empresas pretendem contratar já no primeiro trimestre do ano. O Brasil aparece em décimo lugar no ranking dos países com mais vagas disponíveis para serem preenchidas no mundo. O cenário é otimista se comparado aos anos anteriores. O bom momento seria perfeito se os empresários tivessem à disposição candidatos totalmente preparados para as tarefas. Mas, depois da pandemia, tem sido um grande desafio encontrar as pessoas certas. Essa realidade é enfrentada por quase 80% das organizações, segundo o levantamento. Entre os setores que mais pretendem contratar nos próximos meses estão saúde, tecnologia, finanças e imobiliário. Os gestores dizem que estão prontos para investir na capacitação técnica de quem está interessado em aprender. O que a gente tem visto muito no mercado são as empresas formando as pessoas. Então, investindo muito na formação. Tanto a gente fala no upskilling, que é quando o empregador quer desenvolver uma nova competência para o seu profissional potencial, quanto o risk que a gente fala quando ele treina o funcionário para assumir um novo posto. Porque enxerga potencial para ele ocupar uma cadeira que, muitas vezes, hoje, ele tem dificuldade de achar no mercado. Mas a pessoa tem ali um soft skill e ela tem potencial. Então, a gente tem visto o movimento muito das empresas prepararem as pessoas.